Vem com o Buganza, estamos de volta com Cidade Alerta direto da Espolondrina. Hoje, programa especial e a gente está dando um rolê aqui pelo parque, não é? Mostrando as famílias, andando por aqui. E aí, como é que está? Tudo bom? Eu estou bom demais, eu estou ao vivo hoje com Cidade Alerta. Opa, é muito bom, hein? É bom o programa? Vai, ótimo. Assiste lá de vez em quando. Direto. Direto, como que é o nome do senhor? Elcio. Seu Elcio, você está com a família aí com quem está? Estou, então tudo... Tudo aí, olha lá, já perdeu. Tem gente de Marília, gente de tudo em outro lugar, que andou até lá em casa. Curtindo a festa. É, beleza. Vamos dar um rolê junto aí, então. Brigadão, obrigado pelo carinho. Seu Elcio, está ligado junto comigo. A gente vai andando pela feira, conhecendo o pessoal, dando um oi para a galera, falando com as famílias. Tudo bem, gente? Tudo bom? Então, pessoal acompanhando o Cidade Alerta, o pessoal vem para cá e lá no fundo está o parque, né? O parque de exposições, também a praça de alimentação, não é? Aqui, ó, a gente começa a praça. O pessoal já está aqui comendo, né? Já está fazendo aquele lanche, comendo a jantinha e a gente vai fazendo o Cidade Alerta especial junto com você aqui direto do Parque das Exposições Neibraga. Olha só, a roda gigante, como fica bonita a noite, o Lucas vai mostrar para a gente, ó. Toda iluminada, aqui para o estado do parque. Deixa eu conversar com o pessoal que trabalha na feira, porque a gente mostra o público e mostra quem trabalha na feira ao vivo também. Como que é o nome do senhor? Antônio. O senhor Antônio. É de Londrina ou não? Não, eu sou de Brasília. De Brasília. E vai rodando de feira em feira? Como é que é? Vou rodando. É. Trabalho de feira em feira. Bastante tempo já nessa linha? Já, já. É. Bastante anos. E está na expectativa de bastante movimento, né? É, está começando agora, né? Sim. Aí vai dar movimento, né? Pem Deus vai dar. Que sejam uns 11 dias para o senhor Ganhar bastante dinheiro, né? Se Deus quiser. Valeu, tudo de bom. Valeu, obrigado. O pessoal vem de fora, viu? De Brasília para participar. E, ó, a família aqui, ó, também comendo aqui um rango. Aproveitando aqui a feira para bater aquele rangão. Acompanhando o Cidade Alerta. Tudo bem? Como é que vai? Tudo bom? Ah, nossa. O nosso Cidade Alerta especial hoje, direto do Parque Alvivaço. Eu estou chegando devagarzinho, que eu quero chegar nessa muvuca aqui para mostrar para vocês. Olha só aqui a costelada rolando solta aqui, Luquinha. Olha só. Quem será que prepara tudo isso aqui? Quem que prepara tudo isso aqui? Essa costela aqui. Conta para mim. É meu amigo Giló e o Tamil ali, ó. Giló e o Tamil. Giló e o Tamil. E desde quando fica assando aqui? Ela fica desde meio dia. Agora ela está derretendo agora. Está com uma delícia para comer. Meu Deus do céu. Desmancha na boca. O senhor é daqui ou não? Sou de Maringá. De Maringá. E vai rodando de feira em feira? Feira em feira. É? Na viagem do Brasil todo. E essa costela é a melhor do parque? É a melhor. Não tem igual. Como que é teu nome? Aurindo. Senhor Aurindo. Obrigado, senhor Aurindo. A gente vai fazendo a feira junto com você, encontrando as famílias que acompanham o Cidade Alerta. Como que é teu nome? Michele. E ela? Maria. Oi, Maria. Tudo bom? Sim. Ó, sabia que você está ao vivo na TV lá? Dá um tchau lá. Fala assim, oi. Tchau. Tchau. Vocês assistem o programa? Sim. É? Gostam do Cidade Alerta? Bastante. Obrigado do carinho. Luciano Augusto, meu editor-chefe. Depois de agora é o quê? Depois de agora você vai chamar a celebração que teve na Catedral hoje à tarde. Até porque hoje é um dia santo. Hoje é um dia santo. Sexta-feira santa. Exatamente. Então vamos fazer o seguinte, Lu. Vou fazer diferente. Como o programa é todo improvisado hoje, o meu editor-chefe preferido vai chamar a reportagem. Então vamos acompanhar a reportagem do Rafael Sanches que ele fez hoje à tarde na celebração da Catedral. Isso aí, vamos conferir.